É uma alegria estar aqui na Igreja de São Raimundo uma festa organizada pelo Santa Cruzense para enaltecer a Senhora Santana que é a nossa padroeira É louvável a iniciativa do nosso paro É louvável aqui o apoio dos familiares da Dona Socorro que apreta a sua corrida por ter acolhido Nossa Senhora Santana Eu confesso para todos vocês que foi uma emoção inesperada da gente reencontrar tantos amigos amigos que são dos nossos pais e amigos que são da nossa geração e aqueles que já são da nova geração que são os filhos, os netos é dos pais nossos, a geração mais velha e ver aqui nesse reencontro um sorriso largo, aberto da alegria de enaltecer aí Nossa Senhora Santana e sobretudo a felicidade desse reencontro que às vezes a gente tem tão pouco tempo que não consegue fazer o que acontece nesse reencontro Eu quero aqui agradecer a Deus porque permitiu nessa dificuldade de tempo que nós vivemos nessa correria desenfreada da vida ter esse espaço nesta noite em junho para enaltecer a beleza, a grandeza de nossa padroeira que é Nossa Senhora Santana Eu agradeço portanto a todos que organizaram essa festa e agradeço também a todos que vieram aqui porque esse encontro é de uma proporção que mexe não só com o corpo mas com a alma, com espírito, com sentimentos O sol daqui é uma alma leve sobretudo porque foi rica a celebração rica na pregação dos nossos padres e do nosso freio e também naquilo que nós elevamos aqui o sentimento da religiosidade e o povo querido que é o povo de Santa Cruz Muito obrigado